Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um webcast. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos. Meu nome é Clério e eu vou estar participando com vocês do webcast. O apresentador vai ser o Diego. Ele é engenheiro da Fortinet e vai estar fazendo toda a parte de apresentação, falando um pouco sobre a tecnologia e da gestão integrada em especial, que é o tema da palestra, com relação a ter uma segurança unificada. E o que os produtos da Fortinet, em conjunto com a tecnologia UTM, podem fazer pelo ambiente corporativo em termos de segurança. Então, nossa apresentação deve durar em torno de uma hora. Vamos abrir um espaço para perguntas no finalzinho. Então, aquelas perguntas que quiserem serem feitas relativa à apresentação ou qualquer dúvida comercial ou técnica, vocês podem estar tirando as dúvidas à vontade no finalzinho. Vamos ter um espaço só para tirar dúvidas. Qualquer problema de áudio ou alguma dificuldade que algum dos participantes tiverem, por gentileza entre no chat e reporta. A gente vai estar acompanhando aí pelo chat. Ok? Então, vamos aí iniciar a nossa apresentação. No finalzinho, vamos abrir o espaço para tirar dúvida. e também com relação à parte comercial, vamos deixar mais para o final, para tratar assuntos relativos ao comercial. Eu vou passar então para o Diego. O Diego já poder iniciar a sua apresentação. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Pessoal, se alguém puder confirmar aí no chat, se a apresentação está aparecendo, vocês conseguem me ouvir bem. Ok, está aparecendo, Diego. Estou vendo aqui perfeitamente. Obrigado. Obrigado, Clério. Então, a gente vai falar um pouquinho aí da Fortinet, falar do tema principal sendo a gestão integrada de segurança, indo um pouquinho além aí do Fyro. A Fortinet é uma empresa de segurança mesmo. Eles não são uma empresa que só trabalha com esse Fyro UTM. Eles têm outras linhas de produto. Eu vou apresentar alguma delas. O foco maior vai ser, sim, no Fortgate. Mas acredito que seja legal para todos conhecerem aí as outras soluções e as outras linhas de produtos da Fortinet também. Começando aí, falando um pouquinho aí da evolução dos Fyro, dos Fyro modernos. O Fyro moderno é composto por essas características que a gente está vendo, principalmente, Fyro VPN, IPS, Web Filtring, Application Control, todas elas presentes aí no Fortgate. Mas essa gama de funcionalidades vai muito além disso. Hoje a Fortinet já trabalha não só com essas características de Fyro, mas vai um pouquinho além aí, estendendo para funcionalidades como DLP, otimização de WAN, análise de vulnerabilidade, até Wireless LAN atuando como um controlador de access points da Fortinet, os FortiAPs. Eu vou mostrar eles para vocês daqui a pouquinho. Isso é para mostrar que a Fortinet, enfim, não é só uma empresa de Fyro, não está lá só na borda, ela está em outros lugares também. E também está sempre agregando novas funcionalidades e novos produtos. O approach da Fortinet, acredito que a maioria que conhece o fabricante já tem isso em mente, é consolidar ali na borda um único appliance para realizar diversas funcionalidades de filtro de segurança e filtro de conteúdo. Então, quando a gente está falando de segurança integrada, é justamente sobre isso que a gente está falando. É você ter um cara ali que tem garantia de performance e que vai conseguir filtrar todo o conteúdo a partir da borda. A performance desse hardware da Fortinet é diferenciada. Por quê? Porque ele é um hardware que foi desenvolvido pela própria Fortinet, o proprietário, o sistema operacional que foi feito para trabalhar em cima desse hardware. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco melhor esse conceito. E a ideia é um baixo custo, agregar bastante funcionalidade, ter um gerenciamento, ser fácil de gerenciar, no sentido de que você está executando diversas funcionalidades através da mesma interface. E é justamente isso que torna o Fortinet uma solução atraente para uma boa parte das empresas. Você tem uma console descentralizada, executando diversas funcionalidades. Você não precisa treinar toda uma equipe de TI para operar com diferentes mecanismos. Falando um pouquinho mais sobre segurança integrada, para explicar como o Fortinet trabalha os filtros de conteúdo que ele executa, vamos pensar no conceito de camadas. Então, nesse slide explica muito bem, eu tenho ali um tráfego no Porto 80. Então, o notebook está saindo para a internet pela Porto 80. Pelo que ele vai ter que passar antes de chegar no firewall? Quais são as camadas que ele vai passar? A primeira coisa, ele vai passar ali pelo IPS. Então, se tiver algum código malicioso saindo desse cliente, indo para a internet, já vai ser cortado ali. Se não tiver nenhum código malicioso, ele passa pelo antivírus, antispyware, depois pelo application control e por último o firewall. O firewall seria o controle mais simples, está liberada essa porta ou não está. O application control já lida com aplicações em camadas 7. Então, ele vai olhar lá dentro do pacote, essa aplicação pode, essa aplicação não pode. Então, quando a gente está falando de único appliance, qual que é a vantagem? Eu não tenho que replicar esse tráfego para outros dispositivos fazerem essa checagem. Ou seja, eu estou reduzindo a latência, eu estou... É muito redundante quando você tem que pegar esse tráfego e mandar para vários outros e aguardar uma resposta. Você adiciona a latência, você pode correr algum risco de alguma falha em algum desses dispositivos. Quando você tem um único dispositivo ou um cluster de FortiGate, você vai ter tudo isso integrado de uma maneira confiável. Eu estava falando aí da tecnologia do FortiGate, tecnologia de hardware. Ele executa todas aquelas funcionalidades que eu mostrei ali no primeiro slide, mas como é que ele consegue garantir essa performance? O responsável por isso são os FortiASICs. Os FortiASICs são processadores de conteúdo específico. Eu tenho o FortiASICs só para fazer criptografia, eu tenho processador só para filtrar conteúdo. Aqui a gente está vendo os CPs e os NPs, que são os Content Processors e Network Processors, que são processadores que vão executar essas funcionalidades específicas e tirar um pouquinho do overhead do sistema operacional, do FortiOS. Ou seja, eles vão ser processados em uma camada mais baixa e, por conta disso, vão economizar bastante recursos. Falando do FortiOS, o FortiOS hoje está aí na versão 4.0 MR3. Para quem acompanha as versões, a Fortinet sabe que a cada major release, a gente está no major release 3, a Fortinet sempre agrega muita coisa, sempre altera bastante a interface, sempre buscando inovar e sempre com características alinhadas com os clientes finais. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco também sobre o que tem de novo aí nesse MR3. Apresentando aí o portfólio, acredito que uma boa parte de vocês já conhece, o primeiro ponto que eu vou falar é o FortiGate e o FortiAP. Então, o FortiGate, que é aquele firewall de bordo, o firewall TM, que vai executar N funcionalidades lá na borda. Em questão de performance, a gente tem firewalls aí de um único appliance, sem contar as blades, até 120 GB de throughput, que é o 3950, que ele pode ter até 12 interfaces de 10 GB. Então, é um equipamento bem robusto aí para o pessoal de operadora, para bancos, enfim, para ambientes com alta densidade de tráfego, esse é um equipamento realmente muito robusto. Mas não é só isso, a Fortinet vai ter um equipamento para cada segmento de mercado. Então, desde o mercado pequeno até os clientes médios, enterprise, carreres, operadoras e bancos, enfim, sempre vai ter um appliance que vai conseguir atender as características de performance. Lembrando que a performance é um dos maiores diferenciais aí dos appliances da Fortinet, quando comparado a outros players de mercado. Um ponto importante que vale a pena ressaltar aqui, nenhum appliance da Fortinet, nem do menor, que hoje é o 20C ou do 40C, são limitados a licenças por usuários. O limite que você tem de um appliance da Fortinet é o limite que ele tem de hardware. Então, até onde ele aguentar processar esse conteúdo, ele vai processar. Ele não vai te travar porque você tem 10, 15 ou 20 usuários. Essa é uma característica que também difere aí dos outros players do mercado. Aproveitando, eu queria falar juntamente do Fortgate, queria falar das soluções de Wi-Fi do FortiAP, para que... Que tem dois prédios, um na frente do outro e não quer passar um cabo, você pode usar um desses APs outdoor, fazer uma bridge. Esses APs, eles têm alta performance, tá? E é bacana de você pensar que colocando um AP desse sendo controlado por um Fortgate, você está agregando N coisas na sua rede sem fio, desde QoS, autenticação forte, enfim. Você está pegando todas aquelas características do UTM e está jogando também para o seu espaço aéreo. A um preço extremamente competitivo, tá? Esse é um ponto importante aí de ressaltar. Aqui está o modelinho de AP outdoor. Eu deixei o slide aqui, só para vocês verem como é que ele é. Você vê que ele é um pouquinho diferente, já tem o encaixe ali para as antenas setoriais, né? Falando aí também de agregando ao Fortgate, o Fortitoken, esse cara bonitinho que está aí, que nada mais é do que um token de autenticação, que pode ser usado aí pelos seus usuários quando eles forem fechar uma VPN. Então, o cara conecta lá na VPN, além do usuário e senha, ele tem que inserir o tokenzinho para logar na VPN. Para alguns segmentos de mercado, isso já é praticamente mandatório, né? Você precisa ter autenticação forte se você trabalha com qualquer tipo de framework de compliance, seja PCI, IPA, enfim. Autenticação forte é algo realmente que hoje quase todo mundo já adotou, né? Mostrando aí alguns dos appliances da Fortinet, esses são os appliances mais comuns, mas como eu disse, vai ter appliances para empresas pequenas até operadoras, sempre vai ter um ali que vai encaixar melhor no seu ambiente, na sua infraestrutura. Um Fortgate 60C, que é um equipamento relativamente pequeno, já é um equipamento que possui oito interfaces gigabit. Esse está escrito três interfaces 10-100, mas essa é uma versão de hardware mais antiga. A versão nova já tem oito interfaces giga, vai até um giga de throughput de firewall, suporta aí 50 mil conexões simultâneas. Lembrando que a Fortinet não trabalha com licenciamento por usuários. Então, quando você coloca um Fortgate 60C desse ali na sua borda, você está falando, você vai até o limite de processamento dessa caixa. Você não está limitado ao número de usuários. Então, é difícil fazer um comparativo. Quantos usuários essa caixa vai aguentar? Vai depender do tamanho do seu link, das funcionalidades que você vai usar. Então, o processo de dimensionamento trabalhando com o Fortinet é bastante importante. Eu vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Saindo aí do 60C, eu vou pular ali para o 1240B, que já é uma caixa maior. Esse 1240B, que é uma versão de hardware anterior ao Fortgate 1000C, que é a nova versão de hardware, é o primeiro appliance que tem interfaces de 10 gigabit Ethernet. Hoje o 1000C também tem. É um appliance modular que você pode trabalhar como você quiser com as interfaces. Ah, eu quero, de repente, 4 interfaces 10 gigabit e 6 interfaces gigabit normal, até 2 milhões de conexões simultâneas. O importante aqui é saber que a Fortinet realmente vai ter N appliances para cada um dos segmentos de mercado. Eu estava falando de inovações da Fortinet. A Fortinet é uma empresa que desenvolveu não só o hardware, todo o sistema operacional. Nenhuma das licenças é OEM. Então, desde as assinaturas de vírus, as assinaturas de aplicação de IPS, tudo isso foi desenvolvido pela própria Fortinet. Por quê? Porque assim eles conseguem não só garantir a performance, mas também sempre estar trabalhando nessas engines para que elas sejam mais eficientes. Então, antes de falar dessas inovações da MR3, eu queria comentar isso porque a gente vai ver bem como as funcionalidades vão evoluindo. Já que a própria Fortinet desenvolve todas elas, as assinaturas e as engines, eles conseguem estar sempre trabalhando em cima das funcionalidades que eles apresentam aí na caixa.